A Dengue é um problema de todos e combatê-la é nossa obrigação. Vamos juntar forças para esta luta. Mobilize sua família e seus vizinhos. Organizar um mutirão é fácil, só é preciso determinação e vontade. Se cada um fizer sua parte, juntos vamos vencer a Dengue. Sergipe contra a Dengue. Secretaria de Estado da Saúde. Sergipe. Governo de todos. Legenda por Sônia Ruberti